A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida, mais um dia de saúde. E eu estou aqui para prosseguir com a leitura da Bíblia, conforme o Senhor me pediu. Agradeço a todos vocês também que estão me acompanhando, se inscrevendo no canal, deixando like, compartilhando meus vídeos. Oro muito por vocês, que Deus dê muita saúde para vocês. Então, vamos para a leitura da Bíblia, conforme Deus pediu para mim. Deuteronômio... Desculpa, mas sempre a minha língua enrosca para falar. Hoje é o capítulo 6 que eu vou ler. O fim da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesses na terra a que passais a possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu Filho, e o Filho do teu Filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muitos te multipliques, como te disse, o Senhor Deus, de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás, por sinal na tua mão, e tecerão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra, que jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria onde há grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tu não plantaste, e quando comerês, e te fartareis. Guarda-te o que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, de casa de servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos, que houver a roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus, se não acenda contra ti, e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor vosso Deus, como tentastes em maçã. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos, que te tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem suceda, e entres e possuas a boa terra, sobre a qual o Senhor jurou a teus pais. Para que lance fora a todos os teus inimigos, de diante de ti, como o Senhor tem dito, quando teu filho te perguntar, pelo tempo adiante, dizendo quais são os testemunhos, estatutos e juízos, que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, e o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a faraó e a toda a sua casa, aos nossos olhos, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos, para temermos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos, perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mais uma palavra, né? Mais uma leitura. Eu leio. Peço a Deus que abençoe todos vocês, que estão me acompanhando e ouvindo, e compartilhando a palavra de Deus. Amém?